Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado de Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h43 da manhã do dia 21 do 10 de 2024, semana que começa a temporada de balanço, certo? Pro portfólio, dia 22 agora abre com Neo Energia, em geral, junto com Neo Energia, geralmente vem um pouco antes, mas junto com Neo Energia, vem a Romia aí divulgando, geralmente ela abre a temporada de balanço, a gente deve ter algumas divulgações de resultado nessa semana, que a gente vai começar a fazer no final de semana, então agora de fato começa a temporada de balanço. Isso daí vem acompanhado do aquecimento do terceiro trimestre de 2024, que eu postei no sábado, vale a pena ver, justamente com a dinâmica do esperado do portfólio, é algo que dá bastante trabalho de fazer, mas fica bem interessante para vocês poderem estar com a cabeça casada com a minha para entrar, pelo menos sabendo como eu penso, é para entrar na temporada de balanço, tá? A gente, eu já falei o horário, já falei o dia, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? O link para a lojinha também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, com data, preço e por aí vai, tá? Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, só visa realmente ajudar vocês a compreenderem melhor como funciona, o que é o que e por aí vai, tá? Isso dito, fechamento de sexta-feira passada misto para o portfólio, um volume extremamente baixo, a gente vem com um volume extremamente baixo, é bastante tempo, é possível que a temporada de balanço agora, vindo descasada do pânico que o mercado está sentindo, comece justamente a estimular um maior investimento, porque realmente não tem nenhum sentido esse desespero todo, tá? Aqui o acontecimento, semana passada, final de semana, sexta-feira para cá, a Vale, Vale do Rio do Oce, Antiga Vale do Rio do Oce, Vale, fechando acordo por Mariana nos 170 bilhões de reais, ainda não divulgado a fundo aí, né? Eu acho que teve um fato relevante da operação, mas de qualquer forma bem acima ali do que tinha sido inclusive comentado, se não me engano, o Ministério de Minas e Energia estava falando em conversas de 145 bilhões, então bem pesado aqui, tá? Os analistas saíram falando que é positivo, né? Não sei se onde é que é positivo, mas ok. Os controladores da Wilson Sanz vendendo controle da operação por 4,35 bi aproximadamente de reais, 17,50 por ação. Hoje o preço de fechamento, de sexta-feira passada em 17,85, tá? Então um pouco abaixo daquilo ali, mas esse preço de fechamento já vinha com uma crescente ali por causa justamente dessa pilha toda com vai comprar ou não vai comprar o controle, tá? Com o Tegalong pelo novo mercado, o que significa dizer, estando no novo mercado, significa que se eu faço uma oferta pelo controle, a troca de controle dá direito aos minoritários de receberem a mesma oferta para caso eles queiram sair da operação, é possível que a gente tenha o fechamento de capital se todos os, o restante do capital ali resolver aceitar 17,50 por ação. Não é uma certeza, mas é possível que tenha o fechamento de capital. Eu não vejo muito motivo para o restante, pensando na minha cabeça, né? Se a operação está indo na direção correta, se eles gostam do que está sendo feito, eu não vejo muito motivo para o fato de ter trocado do controle para uma operação que a gente já tinha comentado lá, uma das maiores do planeta, alguém que sabe tocar aquele tipo de negócio, eu não vejo muito motivo para encerrar a operação, mas cada um, cada um. A Embraer com backlog atingindo o maior nível de 9 anos com 22,5 bi, 2,7 bi, desculpa, dando aí uma, primeiramente, dando uma segurança da operação, da perenidade da operação agressivamente no futuro, e é mais do que isso. Acho que grande parte desse ritmo mais forte de backlog, de carteira de pedidos, atingindo níveis muito altos, vem justamente do nível de hedge ali, do tipo, ah, tudo bem, eu estou comprando da Boeing, mas é uma boa eu começar a ter algum nível de diversificação para uma operação como a Embraer, porque do jeito que a Boeing vai, eu não sei quanto daquilo ali vai entregar. Então, eu acho que isso aqui já pode ser, em parte, vazamento de pedidos potenciais que iriam para a Boeing, justamente sendo diversificado aqui com a Embraer, especialmente rotas que eles conseguem fazer com um avião de menor porte, porque aí vai. Isso aqui pode dar um indicativo, justamente de quão interessante pode ser a Embraer começar a projetar ali um modelo que vem a disputar com o 737, o A320 e por aí vai, para justamente dar vazão a essa demanda. Nós temos ali duas grandes produtoras de avião que conseguem fazer esse comercial de maior uso, o 737 e o A320. A gente tem algumas operações de menor porte, que é o caso de Embraer, que fazem aviões diferentes, que o caso de Embraer, a Bombardia, e não tem muito, propriamente, disputa ali nos aviões comercialmente mais usados, que é justamente o 737 e o A320. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Caso Bahia, Banco Pan, Azul, Cogna, Multi, Cruzeiro do Sul Educacional, Moble, Loja Zener, Melnick e Zemp. E dúvida, dúvida sempre do Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, aconselho que vejam o aquecimento do terceiro trimestre e que vem aí a temporada de balanço agora, é ralação forte até acabar esse negócio, passam semanas aí de análise pra caramba no final de semana. Valeu galera, beijão!